Alvura Com uma morena de cabelo e longo em beira da piscina nas calmas e de gosto Sinto os vermelhos da corda unida, tázais são douradas de vinho do porto Não tem efeito mas tá me cuidar, tipo que tão me chama pra lutar Banga bem forte, tá fazendo horotipa, não ir batendo, depende da sorte Bora me chupar, vamo lá, bicho para Nago, vale uma água Olha, me chuparam, vamo lá, me chuparam na igu, vale uma guai Olha, me chuparam, vamo lá, me chuparam na cor, vale uma guai Olha, me chuparam, vamo lá, me chuparam na gente Ei, calma Desde que entramos de quarentena, mano, tudo que é mó venga fede Essa tua life só me dá pena, se quer se andar comigo me perde Che, vou fazer dinheiro com os amigos, desconheço todos os inimigos Nessa vibe são muito antigos, eles a me chamarem de bandidos Luda bem linda, de cabelo roxo, que eu tamo fazendo, é mais rosa e palhares Vem vindo e dizem que tem meu malabito, porque gostam muito de andar em milhares Sempre que dizem que cantam em lixo, trouxemos com cheiro para vomitares Vamo lá, me chuparam, vamo lá, me chuparam, vamo lá, me chuparam Obrigado, vamo lá, me chuparam Com uma morena de cabelo e longo e beira da piscina Nas calma e de gosto, o cinto e vermelho e da corda unida Tassai são douradas, tem vinho do Porto Não tem efeito, mas tá me cuia Tipo que tão me chamar pra lutar Venga bem forte, tá fazendo o roti Pra não ir batendo, depende da sorte Che, che Vamo lá, me chuparam Vamo lá, me chuparam na cor Vale uma aguada Vamo lá, me chuparam na ribu Vale uma aguada Vamo lá, me chuparam Vamo lá, me chuparam na cor Vale uma aguada Vamo lá, me chuparam Vamo lá, me chuparam na ribu Bro, sente só como um gajo desliza Gajás de Berlim me chuparam na liza Vizano, dois bros que o homem pisa Flo que vem do verso, o terço da missa Vizano, a tua boca o homem chupa e duca Suéga tá todo branco, tipo epa uca Tá uma popa no braço, pescoço e nuca Suéga, black, white, panda, me chama em rua Cá, yeah Bulo, zento, puto, tô a duzento O homem sempre acorre com uma mina, só arrebento Tento, vou faço tipo tincho, só vos peto Meto, meu flo que sai da Síria até no gueto Então não há nada, tô comprado As paulo quatro, a namorada Enquanto que eu tô Com uma morena de cabelo e longo e beira da piscina Nas copas e depois tu Sinto em vermelho e da corda unida Taças são douradas de vinho do porto Não tem efeito, mas tá me cuia Tipo, que tal me chama pra lutar Venga bem forte, tá fazendo horotipa Desbatendo, depende da sorte Tchê, tchê Olha, me chuparam Me chuparam na cor Olha, me chuparam Me chuparam na ribu Olha, me chuparam Me chuparam na go Olha, me chuparam Me chuparam na DD